Nós temos vários contratos no mundo do direito miliário, dos negócios miliários, das transações miliares. Promessa de compra e venda, compromisso. Promessa de estou comprando algo que não existe ainda, talvez um imóvel na planta. Compromisso, compro algo que existe, mas existe uma obrigação de fazer. Existe a seção de direitos possessórios, que eu estou comprando um imóvel totalmente irregular, que não está no nome de quem está me vendendo. E existe a seção de direitos editários, que eu estou comprando o direito de herança, de fato o direito de herança. Estou comprando de um herdeiro a sua parte. E é importante, esse contrato tem que ter anuência de todos os outros herdeiros. E muito importante também, tem que ter a lavratura no tabelão de notas, ou seja, tem que ter escritura pública para que tenha validade no número jurídico. E muito importante também, tem que ter escritura pública para que tenha validade no número jurídico. E muito importante também, tem que ter escritura pública.